Participar de um evento de tamanha importância, como o Flávio falou, para a cultura. Cultura é aquilo que o povo tem seu, né? E a Maria do Rosário não é lei, né? Devia ser lei. Lei Maria do Rosário. Tem Maria da Penha? Se a lei não devia ter a lei Maria do Rosário, que é essa lei de fazer o bem não importa quem. Essa mulher que, quando nossas famílias, como o Flávio ia dizendo, saiu de Minas. Hoje, uma cidade até muito bonita, mas na época uma cidade minúscula. Licínia, que era a região de Minas, vieram para trabalhar na fazenda, que hoje é a sede do objetivo da fazenda da Nápio, mas se chamava Fazenda Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Então, eles vieram juntos, vieram fazer a vida em São Paulo. Deixaram Minas, terra das tradições, terra da fé, e trouxe um pouquinho daquela tradição, trouxe um pouquinho daquela coisa gostosa de mineiro. Mineiro é aquele que não consegue conversar com a gente se não colocar a mão no cotovelo, né? Segura aqui e vai conversando. Deixa a gente amarrado com o carinho, com a simpatia. Então, nossa Maria do Rosário, minha avó, meu avô, eram compadres, né? Que nós temos a cidade dos compadres, quem não é parente é compadre, e nós somos compadres. Então, desde aquela época até hoje, a nossa vida foi se entrelaçando. Hoje, o representante que está mais próximo ao Flávio, que faz parte do grupo fulgorista do Estela Bianca, com quem a gente tem viajado o mundo, levando a cultura de Janinú. E na cultura italiana, que a gente representa através da dança, da música, também vai um pouco da simpatia do mineiro, da simpatia da Maria do Rosário. Então, hoje é um dia de celebração, celebração da fé, celebração daquilo que nós temos como mais sagrado. Tudo isso só pode acontecer por causa da família. Então, a gente sempre brinca que o grupo fulgorista do Estela Bianca é uma família, e realmente é uma família. A gente tem carinho de família, a gente não tem carinho de grupo artístico. Grupo artístico, hoje, nós vamos ter um violinista aqui, tem a Nádia, são artistas. Às vezes, a gente se encontra, faz música juntos, mas é uma relação de artista. A nossa relação com o grupo fulgorístico e com a nossa cidade é uma relação de família. Às vezes, até pode falar mal. Até pode acontecer isso. Mas, deixa alguém de fora tentar falar mal da gente, ou da nossa família. A gente vira uma fé. E é por isso que nós vamos fazer agora, acompanhado pela Nádia, uma canção muito especial. E a letra, todo mundo conhece? Se fosse tentar fazer uma estatística de quantas vezes a Maria do Rosário rezou essa oração, daria a casa dos bilhões, porque a magra dela é de rezar. Você imagina quantas abemarias essa mulher já rezou na Bíblia. Para ela, tenho certeza que foram meia-dos. Para os outros, até muitos que estão aqui, são centenas e milhares. Então, esse é um exemplo da nossa cidade. O orgulho de Jarinu, agravado no livro e vai ficar para a nossa história. Jarinu é formado por gente assim, que veio de toda parte do mundo para somar. Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, da Itália, da Espanha, da África. Vieram todos para cá e fizeram de Jarinu uma cidade muito especial. Vamos de alemaria, então. Mato Grosso, Minas Gerais, da Itália, da Itália, da Itália, da Itália, da Itália, da Itália. Amém. 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 Amém.